Leandro, C6 Bank hoje, vale a pena eu manter o relacionamento? Bem, vocês viram a enxurrada de problemas que nós tivemos esse ano com o C6 Bank por enquanto. Isenção de anuidade, isenção de redução de limites em massa, 30%, 20% dos membros tiveram redução. Cancelamento de contas, retirada de cheque especial da PJ, da pessoa física, bloqueio de contas. Redução dos acessos à sala VIP do Lounge Key para os adicionais. Cobrança da tag caso não use o cartão uma vez por mês. Aumento da anuidade do cartão Black Carbon. Cobrança de tag no Platinum caso não use o cartão Platinum uma vez por mês. Tudo isso está acontecendo sobre o seu C6 Bank Banco Digital. Ele é um banco bom? Vamos lá. Dentre os bancos digitais que nós temos hoje, C6 Bank, PicPay, BMG, BTG, o C6 Bank ainda é um banco bom. Se você pegar algumas falas minhas lá atrás, o que eu falei para vocês? Que o banco digital toca conforme a música toca. O C6 Bank nada mais está fazendo o que o banco BTG Pactual, corretora, fez. O que a modalmais nunca fez? Modalmais, dois acessos do Dragon Pass. Banco Pan, através da modal, né? Que tem lá junto modal. Banco Pan e BTG, desculpa. BTG, quatro acessos no Lounge Key. C6 Bank, quatro acessos ao Lounge Key. Banco Banrisul, um acesso ao Lounge Key. Nubank, nenhum acesso ao Lounge Key. Decoval, nenhum acesso ao Lounge Key. Bradesco, Mastercard Black, nenhum acesso ao Lounge Key. Santander, Unique, dois acessos ao Lounge Key. Itaú, Personalité Black, dois acessos ao Lounge Key. Caixa Econômica Black, dois acessos ao Lounge Key. Banco do Brasil Black, dois acessos ao Lounge Key. Então, gente, lembra que eu fiz uma live e eu fiz isso com vocês? Se você parar, lembra que tinha um fariseu que falou assim, Cancela o Inter, cancela o Inter. Lembra disso? Vocês lembram que teve um fariseu que falou assim, Cancela o Inter, cancela o Inter do Gourmet. Lembra disso? E eu falei pra vocês, não cancelem. Não cancelem, por quê? O banco trabalha com o que o mercado tá fazendo. Vocês, pare e pensa pra vocês verem. Esse banco aqui tem quatro acessos ao Lounge Key. Todos esses outros que eu falei pra vocês, é dois ou um acesso no Mastercard Black. Eu não estou comparando com Visa. Eu estou comparando Black com Black com Black. Esse daqui nunca teve acesso nenhum. E vocês têm esse cartão e não falam que é ruim. Então, assim, no pior dos piores, ele ainda não é ruim. Se você comparar com o mercado, tem um banco agora, chamado Banco Rendimento, que lançou um Visa Infinity. Eu já mostrei pra vocês. Não tem nenhum acesso à sala VIP. O Rappi Visa Infinity, nenhum acesso à sala VIP. O Next, nenhum acesso à sala VIP. Então, assim, eu estou falando isso pra vocês, porque, às vezes, a gente fica furioso, nervoso, com o que tá acontecendo. Só que, quando você olha ao seu redor, tem muita coisa pior ainda. Igual esses nomes que eu acabei de citar pra vocês, é muito pior que isso. Você pega um grande banco, igual o Bradesco, Mastercard Black dele, ponto 1, ponto 8. Não te dá nenhum acesso à sala VIP. Esse pontua 2, ponto 5, te dá 4 acessos. Você pega o El Nankin do Bradesco, do Banco Brasil, da Caixa, da Caixa, acho que 800 e poucas anuidades, né? Dois acessos ao Priority Pass. Você pega o El Nankin do Bradesco, 1.400 e pouca anuidade, 4 acessos no Priority Pass. Da Caixa, 1.100 e pouco, 4 acessos no Priority Pass. Então, às vezes, quando você faz comparações, você vê que não é tão ruim. E, de novo, eu falo pra vocês, podem comparar esse cartão com outros cartões. De novo, não tô defendendo se vocês vêm aqui ou não, porque eu vou avaliar ele com o Inter e o Nubank. Mas eu tô falando pra vocês que, não adianta a gente falar assim, não presta, sem comparações. Se você pegar o spread do Bradesco é 6%, aqui é 4%. Se você pega o spread da modalmais é 4%, aqui também é 4%. Anuidade do modalmais é 1.200. Então, quando você compara esses cartões com outros bancos, ainda ele não é o pior. Igual eu estou tentando explicar pra vocês aqui. que tem coisa muito pior que isso daqui ainda. Decoval, Bradesco, Itaú, Personality Black, que pontua dois pontos, dois acessos ao Lounge Key, anuidade 900 e pouco. Então, assim, tem muita coisa pior que isso aqui. Muito pior. Agora, eu entendo também aquelas pessoas que se programaram pra ter um cartão como esse, com 4 acessos no Lounge Key, cada um tinha 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. E o banco do nada tira e a pessoa tem uma viagem programada, quebra as pernas. Quebra as pernas. Aí, neste caso, o banco pisou na bola com você. Agora, eu também falo pra vocês que eu nunca eu nunca deixei de falar pra vocês como eu vou falar aqui agora. Não fique refém de um banco só. Não seja refém de um banco só. Logicamente, que, olha bem, uma pessoa que tem 50 mil no C6 Bank não paga anuidade. Anuidade aumentou, pra ele não mudou nada. Pra essa pessoa, não mudou nada. se você paga anuidade do C6 Bank, aí, você me desculpa o que eu vou te falar aqui agora. Se você paga 1.196 de anuidade pra esse banco aqui, pra ter 2,5 pontos e ter 4 acessos ao Lounge Key, você me desculpa. você é um verdadeiro pi, 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 pi. Porque existe hoje no mercado cartões muito melhores, muito melhores, com anuidade metade disso aqui e que você pode pegar, levar ilimitadas vezes pessoas com você em sala VIP. Então, assim, você sempre vai me ver aqui, eu apontando aqui, ó, esse é bom, amanhã não é mais. porque as coisas mudam. Quem não muda, né, quem vive de passado é museu, né, então a gente tem que fazer o quê? Sempre tá buscando o novo e buscando conhecimento, né, então, assim, hoje, até ontem, de ontem, era maravilhoso, ilimitado, tal, 28 acessos, gerava tal, tal, tal. Hoje não mais. A partir de agosto, é 4 acessos. Se você usava mais que 4, você tá perdido. Agora, eu vou falar pra você, eu vou fazer a série sala VIP, eu vou viajar pro Brasil inteiro, eu vou conhecer sala VIP de todo o estado. Esse cartão serve pra mim? Tem só 28 sala VIP no Brasil? Só em Congonhas, só em Guarulhos e Congonhas tem 25 sala VIP? Esse cartão não serve pra mim. Então, esse perfil não é pra mim. Agora, você faz duas viagens ao ano, uma e uma volta. Por que mudar? Por que que vai mudar se você não viaja? Pontuação é boa, 2.5. Nunca expira os pontos. Por isso que é bom você fazer uma análise, né, se ele atende mesmo com todas essas drásticas mudanças, se ainda pra você ele vale a pena. Se você falar assim, não, vale a pena porque eu não pago anuidade, eu tenho ele, mas tem um outro cartão do C6 Bank, do Cicred, do Unicred, do Cicobi, que é ilimitado. Perfeito! Pra você não muda nada. Você não paga anuidade. Pontua 2.5. Os pontos nunca expiram. Transfere Livelo, Transfere Latam, Transfere Smile, Transfere Azul, Transfere TAP. Tem um outro cartão ilimitado que não te deixa na mão. Tá ótimo! Tá ótimo! Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que só tem esse cartão. Depende desse banco. Aí acontece o quê? O banco tá aqui na página do banco. Vocês viram aqui agora que eu mostrei. O banco mudou tudo. Agora, é quatro acessos e se você usar mais, você vai pagar 32 dólares.